Nos últimos quatro anos, mais de 16 milhões de procedimentos oftalmológicos foram realizados na rede pública do país. Só as cirurgias de catarata tiveram um crescimento de quase 100%. E a previsão é que esses números aumentem ainda mais. Os óculos fazem parte da vida de Elisângela há um bom tempo. Ela tem 21 anos e teve uma miopia diagnosticada aos seis. Para não deixar o problema atrapalhar as atividades do dia a dia, ela faz controle com oftalmologista uma vez ao ano. Eu estudo, eu dirijo, então sem óculos é inviável. Você não consegue ter nenhum tipo de resposta de fora se você não enxerga bem. Ítalo tem sete anos e vai começar o tratamento para o estrabismo. O caso dele é cirúrgico. A mãe de Ítalo conta que resolveu procurar ajuda depois de um aleta das professoras. Ele tem problema de vista, né? Assim, ele não consegue estar com problema sério de aprendizado na escola. Seu Luiz é vigia noturno e há uma semana fez uma cirurgia em um dos olhos. Ele tinha pterígio, uma doença que pode prejudicar a visão. Mesmo com pouco tempo de cirurgia, ele já sente a diferença. Enxergando pelo menos 90% melhor. Nos últimos quatro anos, a busca por tratamento oftalmológico aumentou no Brasil. Mais de 16 milhões de procedimentos, entre diagnósticos, tratamentos e cirurgias, foram realizados pelo Sistema Único de Saúde, com um orçamento que saltou de 310 milhões para 625 milhões de reais. Em relação ao período de 2010 para 2011, o Ministério da Saúde aumentou em mais de 97% a cirurgia exeletiva, especificamente a cirurgia de catarata, que é uma grande necessidade em saúde ocular da população brasileira. Além disso, em relação especificamente a transplantes de córneas, O Brasil aumentou em mais de 14 mil, atualmente, o número de transplantes realizados de córneas, especificamente na saúde ocular. E a ideia do Ministério da Saúde é ampliar ainda mais o número de procedimentos oferecidos pela rede pública. Com isso, já colocou à disposição da população mais medicamentos e outras formas de tratamento para as doenças dos olhos, como o glaucoma, por exemplo. O governo também quer oferecer diagnósticos por teleconferência. O fato de utilizar a retinografia, que são alguns exames, e utilizar por teleconferência ou telesaúde, mais precisamente, isso garante que, de uma maneira capilarizada, a gente consiga fazer o atendimento à distância, que hoje o paciente não precise se deslocar para grandes centros para realizar esse diagnóstico, e esse diagnóstico acaba sendo realizado à distância, garantindo e ampliando a integralidade dessa atenção.